Então, agora começa aquela época de finais de semana na praia ou então quem vai ficar na cidade a gente quer aquele churrasquinho, não é? Churrasco tem tudo a ver com o verão e ele tem que ser o comércio de carnes alfredo Por quê? Porque o comércio de carnes alfredo já está há 60 anos no mercado e tem muita experiência quando se fala em carne de qualidade, não é? Os cortes são os melhores e também o produto vem embalado a vácuo que mantém o produto muito mais fresco por mais tempo, não é? Eles são perfeitos a gente pode pedir já no fracionado da forma que nós quisermos e agora o comércio de carnes alfredo também tem a loja a loja que fica na Ramiro Barcelos e que tem tudo, gente tem tudo do nosso churrasco desde o tempero até o carvão então a gente não precisa procurar num outro lugar e principalmente a gente não paga mais caro por isso o comércio de carnes alfredo tem o compromisso de ter um valor super justo, não é? ter o melhor valor, os melhores cortes e o comércio de carnes alfredo, além da loja, também tem o delivery você pode pedir em casa as suas carnes já fracionadinhas do jeito que você quiser pra deixar congelado então conheça o comércio de carnes alfredo porque não é à toa que eles estão há 60 anos no mercado o que eu vou mostrar? então, vamos lá